As músicas do Canal Panda Pois é Todos sabem quem é O urso mais famoso Sendo tão fixe Nunca se fez vaidoso Todos sabem Quem é o nosso amigo Mais fiel Que não troca um amigo Nem por um pote de mel Gosta muito de ajudar Quem é, quem é, quem é Nunca se cansa de brincar É o Panda, pois é É feliz e sorridente Quem é, quem é, quem é É sincero e não mente Não Panda, pois é Todos sabem quem é O urso mais famoso Sendo tão fixe Nunca se fez vaidoso Todos sabem Quem é o nosso amigo Mais fiel Que não troca um amigo Nem por um pote de mel Não é tanto uma adivinha Nem tão pouco uma canção São palavras que eu escrevi Para um amigo de coração É grande e fofinho Quem é, quem é, quem é É bondoso e meiguinho É o Panda, pois é É divertido e curioso Quem é, quem é, quem é É inteligente e cuidadoso É o Panda, pois é Todos sabem quem é Todos sabem quem é O urso mais famoso Sendo tão fixe Nunca se fez vaidoso Todos sabem quem é O nosso amigo Mais fiel Que não troca um amigo Nem por um pote de mel Que não troca um amigo Nem por um pote de mel E se vê no É verdade Não fazia Não fazia Não fazia Nem por um pote de mel Que não troca um amigo